Olha aí pessoal, esse Bronco eu já mostrei aí no Instagram, desde que eu vi ele, achei muito massa E o teto dele é removível, como o do Frangler Olha o modelo dele, Big Band, altão Alguém comentou, disse não, ele é o mesmo tamanho do do Brasil, mas não pessoal, acho esse carro aqui, ele é um pouco maior do que o nosso do Brasil Mas ele tem aqui também um modelo igual do Brasil, eu vi ali encostado até do outro lado, mas esse modelo é maior Deve ter um nome desse modelo, do outro, vou já olhar ali atrás, se marca alguma coisa Frio danado pessoal, e de manhã estava, acho que era menos dois, sensação É pessoal, ele não tem falando o nome não, só marca o mesmo símbolo da Bronco aqui, em todas as rodas Esse cavalo, esse cavalo dando um coice E é isso, jipe bom aqui, irado Não sei nem a motorização dele, o outro é o Eco Busch, o 3.4 eu acho O menor né, que vai no Brasil Esse aqui eu não sei Valeu galera, segue aí que eu vou botar mais umas partes do vídeo aqui, a gente dando uma volta no condomínio Valeu Ó pessoal, esse Nissan Nissan, Nissan Tida, bem basicão, as calotas E manual, deve ser, será? Não, automático Bem basicão, calota, automático Que é a Infiniti, Infiniti, será? Não, acho que é o Mazda pessoal, o CX7 Mazda, parece o Cintai Fint Nissan, pessoal, a gente vê muito carro da Nissan aqui, muito querido aqui os Nissan É muito a marca do carro Acura Um carro mais antigo também Outro Nissan Deixa eu ver o nome desse Nissan aqui É o Nissan Versa hatch Ó pessoal Nissan Versa Norte SM Aí pessoal, caminhão aí dos States Quem assiste aí o Os canais aí Eu assisto o Presta atenção Brasil do Mivard O Vlog 18 Rodas Do Marcão É o Freight Line Eu conheço o nome das marquinhas de caminhão Só de ouvir eles falarem Freight Line A placa tá indiana Muramaster Express Companhia Rider Ele é um geladeira Que chama, não sei como é que chama Geladeira deitada Tá parado aqui Será que eu ia até botar aqui a câmera pra dentro Mas pode até ser que o motorista Esteja aí dentro, né Caminhão aqui pessoal É o Internacional Internacional, na época chegou aí pro Brasil Essa marca internacional O carro é esse galera É um Acura T-LX Acura Infinite Fort Levy Fort Levy Até a hora da Coreia Na hora da Coreia 12 PM Isso foi em inglês 12h30 Caiu Até a hora da Coreia 12h30 Olha que só hidrate Fetex O Bronco Amarelo O Bronco Amarelo pessoal Que eu filmei pro Instagram Pessoal segue nosso Instagram aí Arroba Portal Motor TV Estou filmar esse caminhão aqui Passar por ele ali Não, eu vou lá não Ficar aqui É uma Ruan Ruan 1500 ali Eu não sei se ela é a Como é a Classic, né A gente chama Ruan Classic lá Ah, então você É igual Espera aí então Deixa eu só Filmar essa Aqui tem uma parte Pra escoar água Quando chove Um caimento na rua Muito bem feito aqui Pessoal As construções Feito aqui Pra enfrentar Todo tipo de clima aqui Que hoje de manhã Tava menos 2 graus Corre até o cemitério Não, o cemitério era lindo Aí pessoal Tava dando uma volta aqui Domingão de manhã Pelo condomínio Entramos aqui nessa Aí a gente entrou Por essa parte aqui Pessoal Tem uns comércios aqui E eu acho que Eu vi aqui na frente Do comércio Tem aquelas escritas ali Não sei se é mandarim Japonês Aí tem um karaokê ali Diz que o Parece que é o japonês Que eu acho muito karaokê Eu não sei Tem um karaokê ali É, vamos cantar Depois E aí vamos por onde? Vamos ouvir? Olha aí a polícia Vamos por aqui Tá cansado? Vamos só até a avenida ali Depois a gente volta Mas subir por aqui Que é menos Ingrid Galera, a gente tava ali Numa quadra de basquete Também é no condomínio Ixi Ixi, pessoal Tem um cemitério ali Não, não me interessa muito não Como é cemitério em inglês? É Summert E lápide Gravestone, né? Lápide Gravestone O que é isso? Gravestone Gravestone, ó Gravestone, né? Eu falando não é Gravestone É igual É igual ao bal O goodwill agora Aonde? Na goodwill naquela bala Goodwill não Não tem nem brinquedo Caribe Olha o filme Vamos ver aqui Vamos até a avenida Tá tendo um som aí, ó Deve ser um estúdio Ah, sim É um rock? É um rock Mas aí como tem Visualamento acústico A gente escuta baixinho a banda Olha o pessoal Aqui tem muita coisa Cuidado Olha o carro Olha o carro O carro, gente Olha o carro Come in here, please Brazil Yow Muita coisa oriental Aqui que eu não sei Se é chinês Alguns, né? Pessoal Não tem nem o nome Em inglês Tem só o nome Não é seis Mas esse aqui tem Peeper housing Tem uns pratos aqui Olha os pratos Tem o preço Olha o cardápio aqui Todo in Olha pessoal Tem o nome É, não tem preço Tem só o nome Em inglês E aqui Nessa linguagem Tem o nome Tem o nome Tem o nome Em chinês Tem o que? Dumplings Dumplings É muito gostoso Eu já comi isso É uma delícia É baião Baião não Esse arroz aqui Parece as comidas Num mercado Lá de Fortaleza Que eu gosto muito É o arroz Eu esqueci Como é que chama Esse arroz Vegetal Fried rice Ah, esse aqui também É muito gostoso Dumplings Fried rice Olha, e é tudo Bem apimentado Do jeito que a gente gosta A gente só passa Meia hora Com a boca ardendo É o caro 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 aqui ó, Mercedona aí, Mercedona, aí tem um Acura, o Acura é a divisão de luxo da Honda, né, um Acura bem antigo, ó, Acura, do lado do Let's, o que é É uma coisa que vocês têm dever, gente, porque me dá pra não ter aula. Sim, vem! Só tem um lugar que a gente tem que dar em casa. Não sei que esse monte é a coisa que eu falo. O cara é neve. O cara é mais ou menos neve. O cara é tapado. O cara é burro. Livando a manhã de cá, o carro é melhor. Pois é, pessoal. Tava vendo ali, acho que é coreano. KS Food. Acho que tem até um banco aí, eu vi ali. O pessoal aqui, respeita a passagem. Respeita totalmente. Respeita total quando alguém, principalmente criança que vai atravessando a rua. Eles param, né? Direto. Direto. Vai lá. Ei, pô, pô. Fica lá, Tati. Foi com o super milhão. Viajou mais sempre aqui. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Meca. 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 E ali é 350. E é isso, pessoal. Finalizando aqui nosso vídeo. Olha aí esse brangue aí todo equipado. Tá com oxidação ali, eu iria dizer que era de fazer trilha. Mas é porque ele pode andar em local que tenha neve, né, pessoal? E tem muito sal. Um produto como sal nas pistas e oxida bem. Amorteçador Fox. E é isso, pessoal. Tô dando uma caminhada aqui pelo condomínio. Tão mais cedo, tá frio. E agora já são aí 11h30, meio-dia. E já esquentou mais. Já tá mais tranquilo. Enorme pra esses condomínios. Eu nem sabia que tinha tantos blocos aqui pra trás. É, mas eu já vou ficando por aqui, pessoal. Aqui é o segundo Lexus, esse que eu vejo. Quando ele tem os bancos vermelhos. Lexus. E o Sport ali na lateral. Eu vi que essa parte aqui do estacionamento é... Não sei se estou do estacionamento. Acho que essa parte aqui é priorativa. Que eu vi que aqui tem um aviso, ó. Privativo. Estacionamento privativo apenas. Parking by permit apenas. Só os... Os carros que tem a permissão, né? E é isso aí, pessoal. Valeu. Finalizando aqui o vídeo. Vi que tem uma piscina aqui, né? E é isso, pessoal. Vou finalizando. Ali tem uma academia dentro dessa parte. Atrás tem uma piscina. A piscina tá toda coberta, né? Tá no inverno. Pessoal, muito respeito, né? Aqui dos carros com o pedestre. Principalmente com criança. Eles... Os carros sempre andam bem atentos. Param bem antes. Quando vê que a criança tá ali na calçada vai atravessar. Ou adulto mesmo. E é isso, pessoal. Finalizando aqui nosso vídeo. Valeu. Um abraço. Um abraço. Deixa o like aí. Se inscreve, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau.